Na manhã dessa segunda-feira, a solenidade comemorativa aos 85 anos de governador Valadares foi realizada em frente à prefeitura. O aniversário foi marcado pela inauguração do Ambulatório Móvel. A unidade vai beneficiar a cidade com mais atendimentos médicos. Está aqui a solenidade, pode balançar. O evento em comemoração aos 85 anos de emancipação política de governador Valadares reuniu autoridades em frente ao prédio da prefeitura. O protocolo de hasteamento da bandeira do município de Minas Gerais e do Brasil foi seguido ao som do hino nacional brasileiro, executado pelos músicos da Bandaleira 30 de janeiro. É aniversário da cidade, mas quem ganha o presente é a população, com esse Ambulatório Móvel que vai atender às consultas clínicas e também odontológicas, mais uma ambulância e dois automóveis que vão suprir as demandas da área da saúde. Isso aí a gente conseguiu muito através da deliberação lá do estado, são recursos estaduais que a gente conseguiu comprar. O Ambulatório Móvel foi com recurso municipal. O nosso prefeito entende a necessidade de onde não tem unidade de saúde, a gente conseguir atender que ele vem um consultório médico e um consultório odontológico. Então a gente vai conseguir dar mais atendimento à população, a ambulância aí está para atender essas transferências que às vezes a gente precisa fazer lá para Belo Horizonte e os dois carros para fortalecer a imunização. Nós temos 38 salas aqui dentro de Governador Valadares e a gente precisava fortalecer porque a gente precisa vacinar a nossa população. A cidade emancipada em 1938 constantemente enfrenta desafios na manutenção da prosperidade econômica para o desenvolvimento. Desenvolvimento com sustentabilidade, trazendo empresas, gerando emprego, gerando empregos dignos, empregos com qualidade, empregos com valor agregado, onde as pessoas quem sabe um dia não precisem ir embora da cidade mais para buscar uma vida melhor em outros países inclusive. No auge do comércio da mica, madeira e pedras preciosas, a princesa do vale vivenciou a prosperidade comercial e muita gente veio em busca de melhores condições de vida. O que fazer nos dias atuais para atrair investimentos? É uma cidade que tão jovem se tornou cidade polo, principalmente na educação, na saúde, agora com esse cheiro de desenvolvimento aí vindo indústrias, né, depois da inclusão de Valadares na Sudene. Então a gente tá muito feliz com a Valadares, a gente sente que é a cereja do bolo hoje para o Brasil, para investimentos no Brasil, né. Então a gente tá feliz e parabéns a Valadares pelos 85 anos, aos valadarenses principalmente. Parabéns a governador Valadares e a todos nós valadarenses, essa é a palavra de ordem, né, que o prefeito André disse ali. E aí